Música Olá amigos, se acompanha a TV Câmara de Itupã, sempre a serviço da população. Começamos mais um programa pontos de vista com os vereadores da Câmara Municipal, com convidados especiais. Hoje nós estamos recebendo o vereador, o pastor Eliezer de Carvalho, com convidados especiais, falando sobre a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência, o evento importante que será realizado pela APAI de Itupã. E nesse primeiro bloco, nós temos aí a honra de receber o senhor José Carlos da Silva, ele que é conselheiro regional, faz parte da Federação das APAIs, inclusive foi um dos primeiros presidentes da APAI aqui de Itupã, tem uma história junto à APAI, desde o início dos trabalhos da APAI aqui em nossa cidade. E vamos falar também sobre a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência, a programação oficial dessa semana, dessa importante entidade que realiza um trabalho de excelência aqui em Itupã. Vereador, pastor Eliezer, seja bem-vindo ao programa pontos de vista, hoje falando sobre as atividades da APAI. Olá, Glaucio, nossos telespectadores. Com alegria estar de volta aqui novamente com os nossos amigos da APAI, o seu José Carlos. Tive o prazer de conhecer hoje a Mariana, a Eliane, para falar hoje um pouco mais sobre a APAI, essa entidade tão importante na nossa cidade. E com certeza é uma entidade que toda a população tem um carinho muito especial, porque cuida de pessoas excepcionais. Então, hoje nós estamos aí para divulgar um pouco mais sobre os trabalhos, sobre essa semana tão importante aí, que fala sobre as nossas crianças. Então, o seu José Carlos, seja bem-vindo. Tenho certeza que o senhor tem muitas coisas para nos contar a respeito da nossa entidade, que nós tanto amamos, que é a APAI de Itupã. Bom, fazendo das palavras do vereador, o senhor José, seja bem-vindo aqui à TV Câmara, programa Ponto de Vista. E como eu disse na abertura, o senhor foi um dos primeiros presidentes aí, esteve à frente da entidade, se não me engano é o primeiro, foi o primeiro presidente da entidade. Não, mas foi um dos primeiros. Então, sabe da história como ninguém, todo início da APAI. Seja bem-vindo e comece nosso bate-papo contando um pouquinho desse trabalho que começou lá atrás, o senhor acompanhou aí toda a boa parte do desenvolvimento da entidade aqui em nossa cidade. Bom dia a todos, organizadores da componente da TV Câmara. Eu quero agradecer de coração a oportunidade que vocês nos concedem para a gente estar divulgando o nosso trabalho. É um trabalho bastante, assim, um pouco difícil, exige muita paciência, tolerância dos profissionais, carinho, porque na verdade o deficiente é um pouco difícil de você relacionar com ele. Tem algumas crianças que são dóceis, outros são mais agressivos. Então, há uma série de situações que o profissional é preciso estar preparado para estar realizando o seu trabalho. Mas eu queria dizer que ele, o nosso entrevistador, disse que eu fui um dos primeiros presidentes. Não fui. O primeiro presidente foi Walter Pimentel, um dos fundadores. o segundo senhor Alberto Barreira, o terceiro Adalberto Julião, o quarto fui eu. Um dos primeiros. Faz parte do contexto. O quarto. Não estava equivocado, foi um dos primeiros. O quarto. Cabe. Depois vieram o Wilson Tarifa, o Viana, o Petrilo, o Benedito Gonçalves e, por último, o Quiles, que é nosso amigo. Nós fazemos parte da equipe do Quiles. Eu fiquei muito feliz quando ele assumiu. Eu falei, eu quero estar junto com você, porque a Pai passou por alguns momentos difíceis nessas últimas administrações. E eu falei para o Quiles, eu quero estar junto com você. Vamos levantar isso daí. Eu até queria pedir à população. Muitos contribuintes se afastaram. Eu gostaria, peço encarecidamente, de todo o coração, vocês voltem a contribuir para a instituição. O nosso custo de manutenção é muito caro, não é barato. Os convênios que nós temos não são suficientes. A gente vem pleiteando junto ao governador um reajuste da per capita do convênio da educação. Mas ele está intransigente e é difícil você trabalhar. Você veja bem, o custo per capita de uma criança é R$ 870. Nós recebemos R$ 246. Vocês vejam a diferença. Verdade. Muito grande. E até porque, senhor José, aqui em Tupã, a Pai atende centenas de crianças. Quer dizer, olha só a diferença, a necessidade desses recursos para manter o atendimento. Sim, a Pai de Tupã tem mais de 250 crianças. E não é só isso. Nós atendemos mais, acho que, quatro ou cinco cidades pequenas da região. Porque, por exemplo, arco-íris não comporta uma Pai. Para você ter uma Pai, é um custo bastante alto. Então, é viável que o prefeito da cidade colabore, vamos dizer assim, com a Pai de Tupã e mande as crianças para cá. Nós não vamos nos negar de estar atendendo. E isso ocorre com todas as Pais desse Conselho, de Pompeia Panorama. Todas essas cidades atendem as cidades pequenas da região. Essa é uma função nossa, é uma obrigação nossa. Queria aproveitar também a oportunidade. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho, como disse o vereador, o pastor Eliezer. O senhor, com certeza, passou por momentos importantes, emocionantes, como o senhor disse. Momentos que marcaram o crescimento quanto à estrutura da Pai, as melhorias. Tudo que foi construído no decorrer dos anos. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho de momentos que o senhor passou, conquistas que a Pai teve aqui na cidade, que o senhor participou ativamente. Para que a população tenha alguns dados ilustrando o início lá da Pai, desde a década de 80, todo esse trabalho. Tem uma história já, décadas de trabalho realizado aqui em Tupã, com dificuldades, com desafios, mas que com certeza, com a ajuda de todos, tem feito a diferença, tem feito o seu trabalho aqui na cidade. Olha, realmente, a população de Tupã, a gente tem um coração de ouro. Porque o que nós, vamos dizer assim, principalmente na minha gestão, que eu senti na pele, as dificuldades, e o que eu estava dizendo ao pastor, a gente saía de chapéu na mão, vamos dizer assim, pedindo. A população de Tupã sempre respondeu. Sempre. Se nós temos esse patrimônio hoje, é graças à população. O governo ajudou, é lógico, é obrigação dele. Mas se não é a população, a gente não teria, vamos dizer assim, essa estrutura que nós temos hoje. Quando eu assumi a instituição, a PAE, antigamente, era na Avenida Tapuias, ali onde é a saúde mental. E nós fomos transferidos lá para onde está hoje a PAE, no início de 89, no segundo ano de gestão. Gente, o mato era mais alto do que as construções. Gente, mas era ali que a gente tinha que ficar. Era ali a nossa casa. Devagarzinho, a gente foi trabalhando, conquistando amigos, e, vamos dizer assim, aumentando de acordo como, vamos dizer assim, vinha as crianças. Porque, veja bem, há uma situação muito delicada nas a PAES. Você não pode estar trazendo todas as crianças que aparecem na instituição. Há um critério de atendimento. Porque, você veja bem, se não, como que fica, nós não temos condições de atender todo mundo. Só um fato, uma senhora me procurou uma vez, se ela poderia estar levando o irmão dela na PAE. Eu falei, a senhora procura a instituição, eles devem atender. Falei, que idade ele tem? Ele tem 48 anos. Gente, você não pode admitir, sabe, matricular uma pessoa nessa idade, numa instituição. Você vai precisar de dois elementos para estar atendendo essa criatura. Então, nós temos que ter critério para, vamos dizer assim, admissão de alunos. É preciso ter isso daí, para que você proporcione um bom atendimento. Milagre, nós não vamos fazer. Então, ao longo de todo esse tempo, foram muitas dificuldades. E nós, nas promoções, graças a Deus, tivemos muito sucesso. Vocês sabem, alguns aqui devem saber, da promoção que a gente realizava, que era a bisteca. A nossa bisteca sempre foi um sucesso. Hoje, você vê a barraca da bisteca. Ela é comum, mas antigamente se fazia fila. Você fazia fila para você ser atendido. Isso daí dava um retorno satisfatório para que você tivesse bons resultados nas promoções. E ora, gente, é administrar com transparência. Claro, principalmente. Se não, não dava resultado. Toda promoção que a gente fazia, após o término, era feito um balancete e era publicado, para que as pessoas tivessem conhecimento do trabalho que nós fizemos, da colaboração que eles deram. E isso, toda vez que a gente procurava instituição, a gente era bem recebido. Nós rifamos dois carros. Você rifa um carro, hoje é difícil. Numa instituição, você vai ter que vender esse convite quanto? Nós rifamos dois. Um deu rei e um escorte. Dois turcos ganharam. Os dois turcos ganharam esses carros, você acredita? É uma alegria. Bom, a gente percebe a emoção do senhor. Eu sei que o senhor... Você desculpa. Não, pelo amor de Deus. Isso aí é importante, é um relato. O senhor acompanhou, a alma está falando mais alto. O senhor deve ter passado por momentos realmente emocionantes, de dificuldades. Mas, como o senhor disse, a população de Tupã tem um coração muito grande. A nossa população precisa de mais ajuda, de várias esferas, municipal, estadual, federal. Mas são pessoas como o senhor que fizeram a diferença e fazem a diferença na história da PAI. A gente percebe a emoção, né, vereador, do senhor José, porque realmente eu acho que deve passar um filme nessa hora, na cabeça dele, as dificuldades, ver ali, né, as limitações para poder receber mais crianças, as famílias procurando e eles acolhendo dentro da possibilidade. Quer dizer, é uma história de vida, é um relato de vida aqui no programa de hoje. É verdade, Glaucio. O senhor José Carlos é um baluarte, né, é um dos fundadores aí, o quarto, né. E, então, a gente percebe, né, que as pessoas que trabalham com a PAI são pessoas escolhidas por Deus. A gente percebe que eles se doam, eles trabalham não apenas pelo dinheiro, mas com a alma, né. A gente percebe a emoção do senhor José Carlos ao falar da entidade. E hoje ele vê a PAI, a estrutura que a PAI chegou hoje, realmente, como você falou, passa um filme, né. Então, foi um trabalho que começou lá atrás, uma semente que foi plantada, que germinou, nasceu, cresceu, e está dando fruto hoje, né. A PAI de Tupã é uma das PAIs reconhecidas, né. Então, a gente fica muito feliz de saber que ele, é como a Bíblia diz, né, um planta, o outro rega e Deus dá o crescimento. Então, ele foi um dos que jogou a semente aí, que regou um pouquinho, né. Cada um dá a sua contribuição e a contribuição dele, com certeza, foi fundamental para a gente estar colhendo os frutos que a PAI colhe hoje na nossa cidade. Mesmo com dificuldade ainda, mas a gente não pode negar que hoje a nossa PAI tem uma estrutura muito boa, mas graças ao trabalho nós não podemos esquecer desses fundadores, dessas pessoas que passaram lá atrás, né. Nunca podemos esquecer da história, a história, ela sempre tem que ser contada, e hoje nós temos aqui um pedaço dessa história através da pessoa do Sr. José Carlos, né, Glócio? Claro. Sr. José, nós ficaríamos aqui, acho que uns dois programas falando com o senhor, porque tem muita história para ser contada. No segundo bloco, as companheiras de APAI, a nossa querida Mariana Regina, a Eliane Highlander, vamos falar um pouquinho da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência, mas mesmo no finalzinho desse bloco, primeiro eu queria agradecer a presença do senhor aqui no primeiro bloco, e realmente a emoção tomou conta aqui do programa, mas a gente percebe que, como disse o pastor Eliezer, é de coração, a alma fala mais alto. Eu tenho certeza que, assim que o senhor foi convidado a retornar à diretoria da PAI, o senhor não se negou em nenhum momento, está aí ajudando agora o nosso amigo Quiles, novos desafios, né, temos aí, a estrutura cresce, a responsabilidade aumenta, e a gente sabe que mesmo com as dificuldades, a equipe da PAI é uma equipe realmente abençoada, é uma equipe realmente iluminada. Então, eu queria parabenizar o senhor por ter feito a diferença no passado, no presente, e que vai fazer pelo futuro também da PAI. Estamos lutando, João. E eu queria que o senhor ficasse à vontade para deixar aí as considerações, e com certeza conclamar a população para que colabore, empresários, entidades, a gente sabe que a PAI realiza muitas ações, muitos eventos, a exemplo, tivemos agora um almoço agora, fogo de chão, uma costela, tivemos aí uma brincadeira dançante, alguns dias atrás, esgotados os convites, quer dizer, assim que conclamada, a população tem ajudado dentro da possibilidade. Então, fique à vontade, parabéns pelo trabalho do senhor, e volte sempre aqui à TV Câmara para compartilhar conosco essas histórias que fizeram parte da história da PAI. Sim, tio. Eu fico muito grato à TV Câmara. Eu queria conclamar a população, como você disse, pedir a população de Itupã. Gente, na medida do possível, ajudar a instituição, ajudar a PAI, ajudar aqueles irmãozinhos menores que necessitam de auxílio e de amparo. Nós estaremos promovendo um irmão menor. Menor à primeira vista, porque a grandeza de espírito dessa criatura é maior que a nossa. Então, aqueles contribuintes, meus companheiros, meus amigos tupãenses, que se afastaram, deixaram de contribuir, por gentileza, voltem. A PAI hoje está bem estruturada, tem uma diretoria, vamos dizer assim, transparente, confiante. Nós estamos lá, estamos na Federação do Estado de São Paulo. Nós queremos atingir, vamos dizer assim, o título de APAI com transparência. A PAI é modelo, como tem no Estado de São Paulo. Catanduva, Murgi, Jundiaí, várias cidades que são modelos. Nós queremos também atingir. E com a ajuda da população, nós conseguiremos isso. Temos uma diretoria transparente, confiante. Contamos com a população, muito grato, população de Itupã. Bom, nós chegamos ao final do primeiro bloco, o programa Ponto de Vista. No primeiro bloco, nós conversamos com o senhor José Carlos da Silva, ele que é conselheiro regional da Federação das APAIs, falando um pouquinho da história da APAI, uma história realmente emocionante, ao lado aqui do vereador e pastor Eliezer de Carvalho, que volta no segundo bloco, acompanhado pela Mariana Regina, que é psicóloga, além da Eliane Highlander, diretora escolar, falando um pouquinho também sobre a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência, mais um evento importante que será realizado pela nossa APAI. Voltamos já, segundo bloco, o programa Ponto de Vista, aqui pela TV Câmara de Itupã, a serviço da população. Voltamos já.